A minha fé será, é bom pensar que o seu beijo não vai, eu me vou parar, 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 eu me vou parar. Eu me vou parar, 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 eu me vou parar. Todos nós vamos sentar se desistir São dois módulos não perciam Mas como eu quero, serio Eu quero ser pobado Parcerá provado Mas como a glória E a sua fé resserá É conversada, e o meu bem é louca Ele não vai, ele não vai, ele não vai O mal que não tem a vida, ele não tem a fé Ele não tem a fé Ele não tem a fé Às sete eu varia a voltar E quando as minhas forças se eslumbrarem E Deus torcerá Quem me assustará e me faz me encerrar Quem me assustará e me faz me encerrar E sorrirá E Deus torcerá Quem me assustará e me faz me encerrar E quando as minhas forças se eslumbrarem E Deus torcerá E Deus torcerá Quem me assustará e me faz me encerrar E Deus torcerá Quem me assustará E sorrirá Eu não vivo pela tristeza Eu vivo pela fé Deus torcerá Deus torcerá Deus torcerá Deus torcerá E Deus torcerá Você tem preparado para viver essa multidão de Deus Você tem preparado para viver essa multidão de Deus E a família é para você e a companhia Vamos ver com a manhã, vamos ver com a manhã Para finalizar Deus sobeu Hoje a gente já faria falta Todas as mãos a se rodar Deus sobeu Deus sobeu Deus sobeu Hoje a gente já faria falta 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 E a gente já faria falta A gente já faria falta A gente já faria falta Deus sobeu Levinho Deus sobeu Não aceita Jesus não E faz a igreja Porque você vai mais uma vez E você vai mais uma vez Mas o crente não anda por vista O crente anda por fé O que é com Deus é todo dia É virar o profeta de Deus todo dia A força é como Israel No deserto da Elia O que é que Deus fazia no deserto? Israel É todo dia É a manhã todo dia É a manhã todo dia E com você querido Não é diferente não É providência todo dia É fé É fé É fazer a arte É entrega É a vida do coração É você falar Deus Deus Olha o teu filho aqui Por mim eu não forno Por mim eu não faço Deus Olha a minha família Olha os meus filhos Deus Olha o meu emprego Eu não vivo por vista Deus Olha a minha saúde Deus Olha o meu pecado É fé É fé A gente tem que ter calma também Mas você não vive por vista Você vive pela fé Que você tem Deus E se você está aqui hoje Nem porque a tua perna é forte não Você está aqui porque Deus te louca de verdade E essa obra Mais do que a minha vida Ela está aqui em cima de você Isso é uma pauseta Eu sou uma pauseta Eu sou uma pauseta Já estou ensinando Eu falei Eu comentei com a pauseta Que todo mundo te sei Eu me alegro muito Todo mundo te sei Eu me alegro muito Muito, muito mesmo Não porque A igreja A paz do povo Vai ter feito Porque não é Se você está vindo aqui em frente Colocando como algo O pastor A Emília A Magalena A Jos Ei Você está colocando O teu algo Com pessoas erradas Qual é Cristo? Cristo é a cabeça É a cabeça Que manda o comando Desde que eu entrei aqui Em fevereiro Faz um ano Não foi fácil Não é fácil Mas eu falei Pastor Desde que eu entrei aqui Eu não me importo Eu não me importo A minha vida Como se colocasse Eu não me importo A minha vida Eu não me importo O Espírito Santo O Espírito Santo vai todo dia Te buscar Seja onde você estiver No pecado Nas drogas Na prostituição O Espírito Santo vai te buscar Olha E desde que eu entrei Uma braça de fogo Eu tenho um lado na linha Sem pecar Sem se desviar Gente, se eu não vim no curto É porque eu estou ruim, tá? Mas eu aprendi com o pastor Eu estou com a minha igreja Eu gosto de estar aqui Com o ânimo Com o desânimo Com a minha voz Com todas as costas Com luta Com raiva Magoada Triste Desacreditada Sem esperança Glória a Deus Porque onde ela me quer colocar Na sua mente Que crente É ser feliz Mas não é não Nem bom, Gabriel Tá bom, é isso Não é não Não é não A Bíblia fala No mundo que é exaustos Que se você está aqui Nessa igreja E a tua vida está tudo bem Algo de errado tem E essa aula precisa de você Trabalhar, de permanecer Precisa de você No esforço No trabalho E nas ofertas E eu estou muito feliz De estar aqui Servindo a Deus Sem me portar a linha De onde eu dava Essa portada Eu confesso Que eu amo Eu amo a salão E eu estou disposta A estar aqui Seja lá Para o que for E então eu estou muito Chamo o pastor Agláre o senhor Com as palavras Amém E a pagar o senhor Amém 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 Deus amém 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 Tem que estar lá lindos, amém? Tem que estar lá lindos, meu irmão. Você tem que estar lá lindos ou passos, não? Não é? Não tem como pegar hoje nada. E uma música de pé, vamos? Eu adorava pra você. Semana de passos por dia, mas a gente está aqui pra adorar Jesus. Amém? Fica de pé comigo, você que pode. Você que pode ter de pé vivo. Eu sei que você vem com aquela população com o seu pai de aqui. Você não veio claramente pra bater quadro, pra passear. Entendeu? Não veio de conferência alguma coisa pra Deus. Nós vamos aproveitar esse momento agora. O que quer dizer que todo aquele que pede ser cego, todo aquele que busca e encontra, por aquele que bate, abre e se guiar. E eu vou mais além. 2ª Crônica 7,14 Deus, se o meu povo que se chama Pedro ou meu nome, se o meu lugar e orar, e buscar o meu pai se convertendo os seus maus feridos, então eu ouvirei no céu, e tudo além dos seus pecados, Amém a sua fé. Eu já sei o meu nome dos meus homens, e os meus ouvintes, até pelo oração. É a oração. É a oração que se fizer nesse lugar. O que eu vou passar comigo agora? Você está no ambiente de guerra. O que eu vou passar no ambiente de batalha, e não se comporta dentro de esse ambiente de guerra, onde os demônios de guerreiro já mudaram. O que eu vou passar aqui? Isso! É 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 isso! Amém. 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 Faz um sinal assim Pode ser que o espírito de depressão está querendo enrolar minha onda Vem cá mesmo Pode agir, especulado Pode ser que o profeta venha aqui Pode agir Aleluia, Deus Vem cá, meu filho Pode agir, Espírito Vem cá com o espírito de suicídio Aleluia, Deus Pode agir, Deus Pode agir Pode agir Pode agir Pode agir Você้AM Pode agir Pode agir Ele for da ONU intercessão Tem como o dope que atinge Pode agir Tá, nossa Jorian Vai Tem como agora Você pode agir Praано que deixa Quem é que é A gente vai adecer o barulho De perto dessa casa Agora Aplausos Aplausos Aoそar o espírito, que o agressor da calma da terra Oself Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 te deu, enquanto eu te dou uma trajetória da tua casa, do trabalho do trabalho e da tua casa porque o inimigo sabe que o que Deus tem pra fazer na tua vida é coisa grande só que o Senhor não tem dizer ainda até quando tu ficarás desse jeito acaso eu não ouvi se a minha voz estará contigo tu sabe decidir quando é alguém fala quando não é e que até dentro daquela loja eu palestrei contigo, mulher então por que esperar? então por que continuar dessa maneira? eu disse o Senhor ah Senhor, vão falar de mim vão me criticar vão me enxugar, vão zombar de mim o Senhor está dizendo não me interessa, não me importa com as pessoas pensa, não diz ao seu respeito o que importa é o que o Senhor diz ao seu respeito eu só pra dizer eu tô arrepentendo o espírito de morte hoje enquanto tu tá aqui ele tá lá do lado que o Senhor espera e tô tirando também do coração de um homem acorda de mim acorda de mim e colocou o coração dele pra ele e tenta arrumar o ponto da sua vida não fica comigo não fica com a vida um ano do meu lado não vai estar do lado mais com ele e Deus me mostra a tela a tela o caminho ele tá carregadinho eu tô me dando tua vida hoje a cabeça as coisas e posso selecionar suas amizades a partir de hoje Senhor posso selecionar suas amizades a partir de hoje mas não multiplique a forma de estar volte também pra posição volte também pros trilhos porque grandes coisas o Senhor tem pra fazer na tua vida tem homem que tá atrasado tem coisa que tá parada tem coisa que tá dando errado o Senhor tá dizendo volta pros filhos pras coisas começarem a voltar a dar certo na tua vida e tu não vai chorar mais no orgulho que o Senhor te deixa chorar tu não vai se sentir mais sozinho com o que você amém então não possa amém irmão ainda de pé pega a sua oferta agora pega a sua melhor oferta tá vendo irmão quem vai de sinistro pra casa deixa eu ver faz assim o sinal quem não é quem não é de sinistro faz assim o sinal só tem uma pessoa que não vai de sinistro com ela quem consegue ser de sinistro com ela na parte de Deus mas é isso não tá acontecendo malaguia 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 tá 집에 malaguia mais mas malaguia então malaguia jquinho malaguia m vamos lá, vamos lá, um, dois, três, trazem todos os discos na casa do tesouro onde é a casa do tesouro? é o bando central? é o bando do Brasil? onde é a casa do tesouro? é a casa do Deus trazem todos os discos na casa do tesouro? para que? para que haja um antimento na minha casa e depois fazer em prova de mim, irmão, o senhor está dizendo, se você agir, eu vou reagir amém? se você agir, eu vou reagir e depois fazer em prova de que Jesus disse o Senhor que você disse se eu não vos abrir a janela do céu, eu não vou dela, porque ela não é só uma coisa uma descendência do tal, até que não haja lugar suficiente olha aqui, eu vou ler a mão sobre a sua vida mesmo se a medida recalcada, sacudida e transbordando Jesus mas para isso acontecer mas para isso acontecer nós sabemos que entre os princípios, milho, que mais são esses eu vou dar um dízimo na casa do tesouro olha aí, chefe olha aí, chefe passa aí, ministro irmão, acho que eu quero ser afirado e me dízimo pega assim, velho bota o seu nome aqui bota o seu nome no meu nome Seja fiel ao Senhor Porque quem abre a porta de emprego Não, não é o diabo Quem abre a porta de emprego é Deus Então, se você não tiver esse sentimento De gratidão Para aquilo que Deus fez em você Eu não posso fazer dor Mas pra você que é grave, fica de pé E pega a sua melhor oferta Que é o garoto da sua primeira coisa É louco É, eu quis explicar A fala palestina, mas aqui é Trabalhando hoje Na escala de acima de mão E quero glorificar Onde está meu irmão Nessa semana Eu fui da empresa, a empresa me chamou Olha assim Vai entregar a documentação Que eu te aproveito Agora só espera a integração Que eu vou começar a trabalhar Você, agora Deus comigo Pega a sua melhor oferta Pega a sua melhor oferta Em nome de Jesus A verdade das ofertâncias Na noite de hoje Você está no meu Vai em nome de Jesus Eu quero apresentar os governantes da tua casa Os exibiristas fiéis da sua louça Os motivadores dessa casa Apresentam-se em nome Aí as pessoas começam a ser medidas Recalcadas, sabentidas Transformando para aquilo A você e a você Em nome de Jesus Querendo que você faça a sua oferta Pela ao Senhor Pela ao Senhor Dia 15 agora Este é o compromisso De pagar a união Aqui dia 15 agora Amém? Você que vai ter o meu serviço Não quer ter o meu serviço E traça a sua oferta Com muito amor Que o Senhor possa abençoar A tua vida A tua casa E a tua sabedoria Em nome de Jesus Amém? Irmão, Deus tem uma palavra De uma demoração De uma demoração Deus tem uma palavra Para a tua vida Amém? Amém? Se não pode mais Só mais essa vez Você vai cair Nos 20, 25 minutos Centrado Não tem a palavra De uma demoração Não tem a palavra Não Não tem a palavra Tem muita gente Com o WhatsApp Não tem a palavra Isso é uma forma De respeito Não tem? Então Não tem a palavra Que é o seu lado Antigo Atena só se põe a emergência Na palavra Você está conectado Com o céu Você está transformado Pela palavra Amém? Joga a mão pra cá Amém? Em nome de Jesus Apresentando o céu E vai ministrar Com a palavra Vamos a comissão Com graça Com o coração Sejamos alcançados Em nome de Jesus Sejamos alcançados Amém? 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 Só tem um que quer que essa obra faça Em nome de Jesus Que ela não vai dar Essa obra Vai em frente Porque Deus está no controle Vamos fazer o seu oração Soberano Deus, Pai, Pai Pai e Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nós estamos aqui nesta noite Porque nós já vemos o Pai Que os dois estão presentes Obrigado Eu quero agradecer ao Senhor Por esta vida Com oportunidade, Pai Abençoe todos os encontros Nesta noite Nossa família de modo geral Abençoe a vitória No nome do Senhor Jesus O que nós estamos aqui sabendo No livro do segundo rei Capítulo 7 Louvado seja o nome do Senhor Segundo rei, capítulo 7 Verso 18 A seguir Louvado seja Deus Nós formos Primeiro no capítulo 7 Até aqui Nós vamos tomar muito tempo Eu não vou entender a mensagem Tá? Louvado O nome de Deus Falou ao rei Dizendo Amanhã quase é Nesse tempo Haverá Duas medidas De Ser Deservada Por um círculo De Por um círculo De De prata Na porta De Santa Maria E aquele capítulo Respondeu Ao nome de Deus E diz Eis que Ainda Ainda que O Senhor Fizer A janela No céu Poderei Quando eu terei Isso fazer Conforme Essas Palavras O homem de Deus Diz Eis que Verá Como Teus olhos Porque Darei Não Poderá Assim Ele Diz Deu Porque Eu Como Ador Perlou A porta De Ele Morreu Até aí Para a glória De Deus Vamos Descer Um pouquinho O nosso irmão De Pedro Tá? Louvado Seja Deus E nós Essa palavra Vai falar Para agora Nesta noite Acerca Uma grande Crise Que hoje Ali Em Samaria Então Samaria Foi cercado Não foi cercado Pelo dia Nem por dois dias Nem por uma semana Nem por dois vezes Segundo os estudiosos Foi quase dois anos Dessa Que Samaria Que Samaria Foi cercado Pelo rei Adagézé Que queria Matar O rei Geron Que era rei De Israel Que foi acampou Ali no seu exército Segundo os irmãos Nós sabemos Que Era 120 mil Soldados Que acampou Ali naquela De volta Daquela cidade Mas como Não poderia Entrar Esse Aralí Alonjado Acampado Em volta De Samaria Por quase Dois anos Louvado Seja Deus E a Bíblia vai nos dizer Que houve uma grande Fome Em Samaria Uma fome Extrema Que nunca Onde Mas por quê? Que nada Entrava E nada Sabia Do que o exército Do rei Assia Estava ali cercando Para entrar Dentro De Samaria Louvado Seja Deus A Bíblia chega A nos dizer Que O rei Ia passando Em uma rua Ali havia Duas mulheres Discutindo Uma A outra Mas por quê? Que uma falou Vamos comer O teu filho Hoje E amanhã Nós comemos O meu filho Louvado Seja Deus Passou a vez Que coisa Pergunte Chegar a comer O filho Mas quando ela Queria matar O seu filho Para comer Ela falou Mata o seu Nós comamos o seu E amanhã Você mata O meu Nós comamos o meu Louvado Seja Deus E ali Toda aquela confusão O rei passava Ali na porta Ali em Samaria Louvado Seja Deus E viu Falando Aquela Dua mulher Louvado Seja Deus E ele falou Para aquela mulher Se o senhor Não te acudir Quem mais Quem mais Te acudir Como lhe deu Se o senhor Não poder fazer Nada Com você O que eu poderei fazer Louvado Seja Deus Foi uma fome Então extrema Ela escutava Comendo Os filhos Matando E comendo Mas como a mãe Não tinha para matar Só de trocá-los Com outra mulher Para matar A outra Que da outra Matava Dela A fome Era terrível E ali Está vendendo Uma cabeça De jumento Por oitenta Cinco De prata Louvado Seja Deus Cabeça De jumento Ah Tem? Não tem Por oitenta Cinco De prata Quanto Ele valeu Hoje Vamos dizer Assim O valor De jumento Ele valeu De hoje Uns quinhentos Reais Porque não tinha Nada E ele estava Comendo Estevo De pombo Não sabe Essa história Comendo Estevo De pombo Ele cercava A segunda vida E depois Penerava A minha torrada Para comer Com a cabeça De pombo Louvado Seja Deus E aquele rei De Samaria Chegou a falar Ai Ele viu Se eu pegasse Você Hoje Eu Irragar A tua cabeça Que o pai Diz Tudo É O profeta Ele viu Que eu A louvagem Ele teve Nas mãos O rei O rei Ele vai dar Assim Determinado Nas suas mãos E fez Também O exército Mas ele não Destruiu Aquele povo Pormiu Aquele povo E por isso Nós estamos Hoje Estão Passando Essa decadência De fome Louvado Seja O nome Do Senhor Que a minha Que a minha Vai viver Que ele Viu Ele Faça Saber Essa história Alguém Fala Para ele E ele Fala Para o rei Fala Para o rei Que amanhã Por essa hora Haberá Uma medida De maria E uma medida De ser Vara Na porta Na porta De sã Maria Louvada Seja Ele vai Estar A cabeça Que nem Comer mais Cabeça De rumento Que vai Havê Uma Fata De sã Maria Louvado E o capitão Coloca As mãos No outro Rei E fala Ainda Que o senhor Que vai Varela No céu Isso Vai Acontecer E o que Que ele Eu Fala Para ele Tu Verá Com Teus olhos Mas não Poderá Louvado Seja O nome Do senhor Nós podemos Ver Muitos Amigos Fala Aí Fala Primeiro Quarto Leproso Que a Pinha No arraial Naquele Pico Não poderia Ficar Leproso Na cidade Era retirada Para o arraial Porque Não poderia Ficar Leproso Segundo O que Nós Podemos Entender Aliás Nós Procurar Fundamento Havia Que Leproso Ali No arraial Mas Só Sobrou Quarto Se não Sobrou Quarto Quarto 496 Morreu Toda Fome Só Sobrou Quarto Mas Por que Sobrou Espada Do Homem Leproso Que Deus Queria Fazer Um Milagre Acabez Que Espada Do Homem Leproso Louvado Seja o Nome Do Senhor Dos Amém Todos Ale question Louvado Mas Nome Leproso dentro do arraial, passaram entraram ali para o acampamento do rei da cia e ali eles começaram a entrar, e a bíblia fala que através do espalho de prós andando, andando aquele exército e o rei da cia viram um grande movimento um grande movimento era aquele espalho de prós andando para chegar até ali ao acampamento daquele rei e eles viram muita carruagem viram muito barulho viram um posto mais muito grande, e eles estavam chegando mas era 4, né, próximo eu falo para a igreja que para Deus operar milagre não precisa a multidão para Deus operar, para Deus precisa a igreja fazer operar milagre para Deus a igreja e para Deus o povo acessou a igreja e a espalha e a igreja a igreja aquele povo que estava cantado falou vamos fugir porque o rei de Samaria alugou o rei que está ali no Egito e o rei de outros outros reis que vieram contra nós vamos fugir todos nós porque agora nós somos mortos que eram os quatro de prós entrando no arraigado que todos se fundiram louvados sejam novos aí morreram todos foram embora e os patriarados entraram dentro da cidade louvados e foram de louca ali só tinha lojamento acampamento animal marrado jumento marrado cavalo marrado muitos gatos ali que levaram para sobre vivendo a destruição até a temporada que a gente não passou há dois anos tinha muita coisa ali no dia e eles levaram muita coisa para passar aí entraram dentro do arraial e o povo fugiu aí entraram e ficaram comeram bastante alimentaram e falaram um para o outro mas nós não podemos ficar aqui só nós sabendo que Samaria está na crise de Conferir vamos avisar o rei que aleluia que aqui nós achamos muito movimento muita coisa para nos alimentar e dar o bolso a Maria para eles se alimentar com muito tempo vamos até o rei e a vida para eles chegarem e foram e falaram porque o rei fala é possível eles esconderam em algum lugar para nos destruir para nos matar não é possível aí o lebro não vamos lá vamos lá tem muita coisa para enxergar tem tempo que enxergar depois foi que estava em pé a carreira de alimento vamos lá lojamento e o rei juntou o povo Samaria e foi e a Bíblia fala irmãos quem duvida do poder de Deus ele morre e tem muitos outros que duvida não acredite que Deus pode fazer quem acredite que Deus vai ter e nem a crise e nem a crise que caminhem Samaria está numa crise terrível Samaria está passando um processo de muita fome que não havia nada que já tinha acabado tudo porque nada poderia entrar não poderia entrar nada e nem sair porque Samaria está acertada e o povo ali volta querendo sair isso vai invadir para destruir aquele exército de Samaria mas Deus quando ele tem projeto Deus ele entra para dar vitória para quem não tem influência não tem inferno não tem satanã não tem nada quando Deus quer operar ele opera Deus vem tudo vem tudo vem vem imagina Deus cabelo dos padres irmãos que ali saíram correndo aquele povo mas correndo porque na hora que subiram a notícia que ali Samaria estava a desercar e o povo que aquilo pujentaram o que Deus fez aquele poder saíram correndo e o que que aconteceu atropelaram aquele capitão e mataram ele passaram por cima e destruíram te cumpriu o que ele deu falou tu verá com teus olhos mas não correrá te cumpriu o que ele deu falou muitas vezes o profeta fala para nós a justiça mas igual o que ele deu falou tu vai ver com teus olhos mas tu não vai ver o que o pessoal saiu correndo a fome desversaram o capitão mataram ele e não pôde ver louvado seja Deus e nós com pouca coisa hoje as pessoas estão querendo entregar julgar julgar por alto e calvado como diz o novo fora e nós vale a pena perseverar aqueles leprosos ele estava rejeitado quando eles foram na hora intensa pra sã maria mas também o capitão estava lá no arraial encarnada com eles agora a carreira desse fato é próximo sã maria que seja uma grande vitória uma pessoa na rua um mendigo uma pessoa um jersey uma pessoa caída do lado nem tem hora mas quem sabe que ele aqui vai ser um canal de bênção pra cada um de nós na nossa vida não é irmão não devemos ah não vou chegar pra dentro vou orar pra dentro deitar maldito eu não vou chegar para aquela aula que tem valor pra Deus e aquele povo que tem aqueles quadros que tem rejeitado mas a mulher é vênis a maria recebeu o grande e a paz não vamos jogar por alto não vamos né irmão vamos sempre estar pedindo a Deus na rua nas provas nós podemos ver que Jesus Cristo ele passou por um processo tão grande que ele não rejeitou para nos salvar né irmão e você olha na língua Jesus passou do quarto do quarto do quarto do quarto do quarto fazes de sofrimento mas você não sabe isso né mas algum que sabe né dez fazes de sofrimento que Jesus passou mas ele não largou a sua primeira fazes que Jesus passou não ele estava lá no reticema que começou a sua brilho sangue e água que ele começou a sua primeira faz eu não falar da primeira até a décima contando de 1 a 1 que vai para comer muito tempo a última batalha quando ele estava na cruz quem me inspirou me entregou e falou está consumado quando chegou consumado ele chegou aqui no meu sofrimento venci a batalha chegou aqui louvada descemente de Deus e ele não negou passou por 10 fases e hoje passamos por um momento difícil que ele joga tudo por alto será que alguém hoje passava 10 fases de sofrimento pastor mas a segunda ou a terceira vai não der mas não eu vou vou para a turma Jesus passou por 10 fases logo para vocês porque eu acho importante pastor que quando Jesus se entregou na cruz na cruz hoje está consumado havia o homem do velho de Arimatéia que era seguidor de Jesus louvado esteja Deus estou para aqui não vou falar se concluir a mensagem vamos fechar a mensagem tá dizer que Arimatéia era seguidor de Jesus Jesus inspirou na cruz que entregou e está consumado chegou um salgado chegou para Pilato e eu posso quebrar as pernas do mestre eu posso quebrar as pernas de Jesus segundo eu posso quando ia para a cruz que estava ainda vivo não tinha morrido eles quebravam os ossos das pessoas para acabar de morrer quebravam as pernas quebravam mais alguns ossos para acabar de morrer mas está escrito pelo profeta que nem um osso de Jesus seria quebrado quando ele foi para quebrar o osso da perna de Jesus ele já tinha se entregado a morte e ele já fez o osso para pegar os ossos de Jesus mas por que? porque Jesus Cristo ele é vida ele é a estrutura e é a nossa estrutura porém ele já tinha se entregado o nosso osso pode ter mas o Jesus não se cumpriu o profeta ele já tinha se entregado louvado seja o nome do seu filho e o soldado veio para quebrar não conseguiu curou sua lança o mestre e a Bíblia fala que saiu sangue e saiu água isso significa esse sangue esse sangue que fala que nos purifica de novo do pecado e essa água ele fala eu sou o homem sua água da vida e o nosso é presente de sair louvado seja o nome do Senhor e o José de Matéia pediu o corpo de Jesus ele esteve para os ossociações ele esteve para Pilato virar o corpo de Jesus parece que eu vejo Pilato perguntando mas para que você tem o corpo de Jesus mas eu estou vendo ele perguntando mas eu quero virar para sair eu quero o corpo dele que ele permanece de um sepulcro novo segundo a Bíblia novo pedra ladrado e nunca tinha colocado ninguém parece que eu vejo Pilato mas você que é o corpo de Jesus vai botar um sepulcro novo um sepulcro da sua família não mas eu quero me dar para cá que existiu você não está entendendo meu pai sobre ele falando eu só vou me prestar para ele só passar o final de semana quem sabe eu quero por quê porque ele vai ressuscitar ele vai me prestar o sepulcro do novo ambiente louvado de ele adeus quem sabe o diabo onde fala mas vai ressuscitar para quê ele sabe alguém falou para vir buscar um povo lavado e reunido louvado seja seu nome Jesus Cristo aleluia e a apoio ali ele empreendeu ali ele tirou o corpo do neve rolou no lençol novo a minha fala e notou naquele sepulcro louvado louvado seja o nome do Senhor pastor nós podemos ver que Jesus não é dessa terra ele vem não é dessa terra vem para a terra ele foi para a terra porque esse poço da terra ele vai voltar ali na terra vai voltar ali na terra mostrando ele o nome de Jesus e o nome do Senhor e ele ressuscitou no terceiro dia o nome é só para ele só mas o Senhor no domingo de manhã já vai me entregar a casa novamente e foi para onde ele se deu ele ressuscitou e o sepulcro a casa feitou e foi para a terra novamente montar as beijas o nome do Senhor e muito mais o valoriza e nós sabemos que nós estamos numa grande batalha que é bem para um que nós encontra a cuiva ele vai dar para buscar a tua igreja fé recalhe com esse creio que confia e ele vai voltar para buscar uma igreja louvada e remida louvada e remida essa é o meu pastor não vou provar mais que agora nessa festa é louvada eu vou estar na minha mãe com o pastor louvada e remida eu pergunto a igreja que me deram louvada e remida aleluia 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 glória você tem que pegar sua vida para Jesus agora você tem que pegar sua vida para Jesus agora você que precisa de fazer o nosso aqui em teu pai hoje ele está aqui esperando você você sabe como você passou você sabe como você inventou as guerras que você emprego no dia a dia mas guerra sem Deus é guerra perdida o Senhor está dizendo deixa eu entrar na sua guerra hoje deixa eu tomar um ano da sua guerra hoje para fazer você virtuoso para fazer você virtuosa você quer vir na minha frente eu quero entrar com você o meu do pai só que você saia do seu lugar vem aqui eu vou orar pela sua você quer vir na minha frente eu sei que eu estou falando de você ouvindo nesse lugar eu oro para você agora você quer vir na minha frente amém amém tem que guarda Deus ele aí o meu o meu o meu o meu o meu o meu eu vivendo o extraordinário de Deus quem está vivendo o extraordinário de Deus só de você estar aqui só de você estar aqui eu preciso de Deus esse charé extraordinário tem gente que acha extraordinário botar duas pistolas segura e achar que é um grandão tem gente que acha extraordinário botar três quatro cinquete carreira de uma carreira velho calma não está com nada tanto faz não um extra ordinário de nós inicial a presença de Deus e você pode acreditar nisso não é dentro de uma boate não é com uma balada não é com uma bomba de cerveja de cachaça de bici isso é extraordinário isso é coisa que é doido né já que está poupando que está arrebentando irmão só está arrebentando está aposando o pecado de Deus está arrebentando com a cara do diabo todo dia ele está estampulando o pecado todo dia meu irmão o seu pai levanta a mão de minha cabeça e dizer eu vou viver um extraordinário na guarda de Deus amém se a palavra que sai da sua boca tem poder uma igreja nós vamos gritar três vezes e nós vamos viver uma extraordinária de Deus lá fora amém quem sabe quem viveu essa extraordinária que tem que viver lá fora amém em nome de Jesus amém amém as mulheres moraram de jeito igual a cair em nome do povo fazendo sete mortas em nome do povo morando a cruz que a paz das murradas começaram a se balançar o muro começou a se romper simplesmente porque o povo aumentava porque o povo amava vamos ver uma coisa a sua oração é tão poderoso durante o mundo espiritual e nós vamos entrar três vezes aqui amém amém vamos dizer assim eu vou viver o extraordinário de Deus na minha vida você pegou esse aqui não fala comigo eu vou viver eu vou viver o extraordinário de Deus na minha vida nós vamos gritar três vezes com mais força entre a gente quanto mais partindo eu gritava mais Jesus se aproximava dele e o último grito que ele deu parou a Jesus naquele momento então seu grito vai parar Jesus você vai chamar a atenção de Jesus através do seu grito vamos lá um dois três eu vou viver o resto pra hoje na área de Deus na minha vida mais uma vez eu vou viver o resto pra hoje na área de Deus na minha vida eu vou viver o resto pra hoje na área de Deus na minha vida só pra você que eu perdi um aplauso vamos agradecer a Deus amanhã tem propósito tem propósito de oração amanhã eu não vou ver não porque senão vou perder o fogo aqui essa falta de vírgula aqui né propósito de oração para a festividade das irmãs então os bons estão aqui né nossa irmã com o Péu do Andesil do Sonar Amarca nossa irmã Benedita tá aí né nossa irmã Benedita com a Sônia da Irã amanhã amanhã na escala de oração não falte a escala de oração isso é muito importante irmão quando falta uma escala abre brecha tá então por favor se atenham se não der é livre tu é livre mas tem que dar ao menos se estiver trabalhando se estiver internado no hospital né se estiver morto tem como comunicar vamos orar vamos agradecer Deus estamos a partir das 19 horas de propósito de oração irmão o nosso retiro tá chegando o nosso retiro tá chegando dia 30 dia 29 e 20 agora até esse mês ainda tá atento em você procura já com as pessoas informe na retira pra você traz um rosto lá pra esse retiro o índio é caro irmão tem uma promoção boa aí procura ela lá enquanto é tempo tá não deixa pra cima da hora não comecei com a gente se alegrar com a gente lá tem muita gente que falou que no índio desistiu agora voltou atrás eu quero estar junto como igreja eu quero estar junto com o povo né então irmão faz uma força pra ela estar lá com a gente você vai pro cheiro você vai pro retiro também Larissa vai lá Jesus vai dar condição pra todo mundo com o retiro pra gente vem irmão de Jesus bota a mão no coração vamos agradecer a Deus pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer queremos louvar o teu nome obrigado não sei como pela noite de hoje pela oportunidade de estar na tua presença e ver o extraordinário de vida sobrenatural obrigado pela palavra que mais uma vez foi ministrada pela noite de hoje pela vida dos irmãos aqui presentes